Oi, meus amigos e amigos, chicos fofinhos e maícios, hora do meu lanche, vamos a reta final do nosso World for Crafts, pois a final das, contas esse jogo e pago, e só dá para vincar a Televigo 20 e 2, está acabando já de xa o link e esse incrível, e só vou ter para mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto